Meu bem, já não há nada que agora eu não consiga te dizer Minha mente ouve o coração e apenas se faz convencer Não tem mais barreira nem limite de graça ou imposta Cê vê que cada barra é uma fratura exposta Descancar as portas são minhas dores na proposta Eu vou sucateando em terra enquanto faço outra aposta E nem que eu tivesse mais do que no por ódio pra chegar Na interpretação terão não sangue no olhar Meu sonho vivo corre escorre pelas paredes e chão Somos seres tão terrenos perdidos na imensidão Que ficam impressionados pela bola do olho O céu cravejado a ilustra caça do tesouro Que é menóia de ouro, lírica de escoto Pros pela desgosto, ia ser o contragosto Faço diverso mundo cama pra qualquer um dos meus esboço E flow em soça que já não causa alvoroço Desde que o bonde tomo as frente esse é o resultado Nesse momento eu me sinto forte de corpo e mente obrigado E eu bem bolo outra flor que resta a vida é mó parada E no final só resta nós de pé nessas madrugadas E eu escrevo outras letras que só vão entender alguns anos a frente Siga em WWG Melhor e original nadando contra a corrente O mundo anda pra frente enquanto nós fica pra trás O exo de sempre, hoje eu quero muito mais não Quero que é dos outros, só me dá a minha cota Ontem a chave foi negada, hoje escrevo e quebro portas Veja como o mundo roda, fake Pós que chega na elegância Se ali com os ratos entra em choque Quer mais sonho que ganância Certo na certeza, pois calculo com frieza Criamos alto de fato, nós bota as cartas na mesa No meio da Babilônia, no errado Sem sorrir e eu cantando Vejo os calos, eu tô tranquilo Eu não vim pra morrer tentando não Não pra ser mais um Pense fora do comum Na rima, carrega ideia, não Levo o problema pra casa Sempre fala com clareza Pra não constar ideia, paia, meu mal Cês tenta e faia Pra encosto eu tô blindado Vai achando que tá bom Com o que corre do meu lado É muita fé Não tem vacilo, é só trabalho E eu só fecho com quem consta Sem sorriso torto Só papo reto, bloco É só de ideia monstra Não tem vacilo, é só trabalho E eu só fecho com quem consta E eu só fecho com quem consta Fecho com quem consta Sem sorriso torto Só papo reto, bloco É só de ideia monstra É só de ideia monstra E o rap pra mim, mano, é difícil explicar Mete parte do vento fazendo a chuva dançar E quem diria a nossa história Esse ponto um dia chegar Na direção do progresso Nosso vento vai sobrar E pode pá É melhor se acostumar Porque do jeito que eu tô É certeza não vou parar Eu não como, eu não durmo Até nosso corre virar Sem promessas em vão E sem sonhos a conquistar Porque eu sei que nosso caso vai mais além O que eu posso entender Ou almejar Foi nosso santo bater Então passa lá em casa, baby Passa lá em casa, baby No dark is gold light The sun will shine Don't leave me hanging, baby Leave me behind No dark is gold light The sun will shine Don't leave me hanging, baby Leave me behind 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 Yeah 10-13, 8-0-Street, 2nd-3rd Terrorists win